NETINHO NETINHO BRITO Toda vez que quebra a cara, correm pros meus braços Sempre que ficar sem rumo, vem parar em mim Chega que eu saí desse jogo, tô caindo fora O tempo é ouro e eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Cansei de bater cabeça com os seus problemas Toda vez que um dos seus romances chega ao fim Quando você volta eu peço que vai ser pra sempre Você encontraria tudo contrariando a mim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar